Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Ram que anunciou mais detalhes sobre a chegada da nova Ram 1500 ao Brasil, que agora está disponível em duas versões, que é a Lari M e a Lari M Night Edition, com preços a partir de R$ 1549.990. A caminhonete, que chega em novembro, não conta mais com o motor V8, sendo substituído por um motor 6 cilindros em linha turbo a gasolina, que proporciona mais potência e também mais eficiência. Os valores dos modelos são os seguintes, na versão Lari M está custando R$ 549.990 e a Lari M Night Edition custa R$ 555.990. A nova Ram 1500 passou por discretas mudanças no seu design. Na frente, o para-choque, negrade e faróis de LED são novos. A versão Lari M tem detalhes cromados, enquanto a Night Edition traz elementos em preto com rodas de até 22 polegadas. O interior apresenta novos materiais e cores, além também de uma central multimídia vertical de 14,5 polegadas, a maior da categoria, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, sem fio. Há 11 portas USB, painel digital de 12,3 polegadas e Rapid Up Display de 10 polegadas. A principal novidade está no motor, que é o agora 3.0 biturbo a gasolina da família Hurricane, que substituiu o antigo V8. Esse motor entrega 426 cv e 64,8 kg de torque, acoplado a um câmbio automático de 8 marchas com tração 4x4. A picape acelera de 0 a 100 em 5,3 segundos, para o trambolho que é, pô, muito bom, tornando-se a mais rápida da categoria, tá? O consumo, segundo o próprio Inmetro, é de 6 km na cidade e 7 km na estrada, cara. Difícil, tá? Mas enfim, quem compra isso não está preocupado com o consumo, né? Entre os equipamentos de série, a RAM 1500 conta com a suspensão e arra ajustável, 5 modos de condução, câmera 360 graus, retrovisores digital e sistema de som da Premium da Raman Kardon. Há também diversos recursos de assistência à condução, como frenagem de emergência, assistência de manutenção em faixa e reconhecimento de placas. A RAM 1500 tem 5,90 m de comprimento, 2,6 m de largura e 1.200 litros de capacidade na caçamba. A capacidade de carga é de 557 kg, enquanto a capacidade de reboque chega a 4,5 toneladas. Nos Estados Unidos, a RAM 1500 também será lançada na versão elétrica, tá? Como a REV, né? 100% elétrica, com autonomia de até 804 km e a RAM Charge, que combina motores elétricos com o gerador a combustão, oferecendo alcance de até 1.100 km. Tá, galera? Mas, enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, até que o vídeo saiu curtinho, né? Eu achava que seria até mais grandinho, mas, enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou e até mais!